É isso que acontece se você não fizer a manutenção correta da corrente, olha só. Essa baiquinha aqui, provavelmente o dono só reaplicava lubrificante nela, acelerou só o desgaste. Você precisa fazer a limpeza correta da relação, assim faz aumentar bastante a vida útil da relação. Olha só, galera, vai ter que trocar tudo aqui, não compensa fazer nada. Nesse caso, a gente já deu um up, já colocou um cassete da Sun Race de 42 dentes. A gente tentou colocar esse câmbio da Auto, só que veio com o queijo curto, não deu certo. Terminou trocando ali, pegando outro Sun Room. A metade do preço, falei até para o cara, mano, não vai no barato, que o barato pode sair caro. Foi dito e feito, o câmbio ali ia funcionar insano, se ele fosse a queijo longo. Nesse caso aqui, como sempre, fazendo a instalação, verificando a gancheira fundamental, instalando o câmbio Sun Room, esse câmbio muito bonito, ele alcança até 43 dentes. Fiz a instalação, a configuração da corrente. No caso dessa configuração, eu não vou deixar usando todas as coroas, né? A gente vai limitar a coroa 1 e 2, a 3 vai ser cancelada. E para ele poder usar todo o sistema de marcha sem se preocupar na configuração, né? Vai ser, então, 18 velocidades. Nesse caso aqui, esse câmbio, ele estava apresentando um problema, ele não estava dando ajuste nas últimas duas coroas. Ele mudava o ângulo dele conforme ele ia aumentando o tamanho do K7. Então, a gente tentou fazer todo tipo de ajuste aqui e não deu certo. Terminei passando para o cliente para ele devolver, que o câmbio estava com problema no corpo dele. E a gente terminou fazendo o investimento correto. Pegamos um Shimano, colocamos o Shimano. Duas vezes mais caro, mas só foi instalar ali o câmbio e já era. Não teve problema nenhum. Funcionalidade top, durabilidade, sem falar, né? Entra naquilo. Às vezes, o barato sai caro. Tipo, peças... Tipo, vale a pena comprar todas as peças de boa qualidade? Tem peças que são baratas, que são de boa qualidade. Olha um exemplo aí, o K7. Eu poderia colocar um Shimano. Coloquei um Sun Race. Corrente, poderia colocar uma Shimano. Coloquei KMC. Olha aí. Funcionamento insano, velho. Não é só a Shimano, tá ligado? Tem outros componentes que é muito bom, mano. Mas tem componentes que não valem a pena. Dá muita dor de cabeça. Fala aí. Já aconteceu isso aí com você? Se curtiu, tamo junto, hein? Quer aprender mais sobre a mecânica? Chama a gente aí, galera. Eu ajudo você a cuidar da sua bike. O link tá aqui na descrição. Também conhece o nosso lubrificante aí, ó. Primeiro lubrificante sólido com tecnologia grafeno. Lubrificante tourscore. Só esfregar, galera aí, ó. Tamo junto.